Tenho pena de ti, por ter que me enfrentar. Minha força é grande demais! Os Draeneys Forjados à Luz são um grupo de Draenei que fazem parte do Exército da Luz e da Aliança. Por incontáveis milênios, o Exército da Luz travou uma guerra contra a religião ardente em toda a espiral etérea. Os Draeneys mais comprometidos com sua longa cruzada passariam por um ritual para se tornarem Forjados à Luz. Infundindo em seus corpos a própria essência da Luz Sagrada. Depois de finalmente alcançar a vitória em Argus, os Draeneys Forjados à Luz assumiram uma nova missão. Proteger a Azeroth de ameaças crescentes e ajudar seus parentes da Aliança a resistir à agressão da Horda. Eles se tornaram uma raça aliada e juraram lealdade ao rei Anduin-Rin. Originalmente, parte dos Draeneys embarcaram na Fortaleza Dimensional Genedar e deixaram Argus. O Genedar então se dividiu em dois navios diferentes, o Genedar e o Xenedar, e seguiram seus caminhos separados. Os guerreiros de Elite dos Draeneys seguiram os Naruxera a bordo do Xenedar, para travar uma guerra contra a Legião Ardente. Eles foram infundidos com a essência da Luz Sagrada e se tornaram os Forjados à Luz. Zelote Forjado à Luz é um lacaio raro que custa 4 de mana status 4 barra 2 com um texto, Grito de Guerra. Se não houver cards neutros no seu deck, equipe uma Defensora Vera Prateada 4 barra 2. A referência à habilidade, certamente o fato de só ter cards de paladino, indica sua pureza de Forjado à Luz, evocando a arma compatível com esta Luz Pura. Analisando sua arte, temos a figura característica de um Draeney Forjado à Luz, trajando sua armadura completa, repleta de entalhes e detalhes da Luz Sagrada. Vemos-se apoiando em um pesado livro, energias nos seus ombros e um símbolo na sua testa. Atrás vemos rochas cobertas por neve, que certamente são do ermo da Serps. Sua influência no meta, no seu lançamento foi introduzida a ideia do novo arquétipo Puro e Paladinho, que foi subestimado no início, afinal ainda não tinha muito suporte, mas mesmo assim ainda havia jogo no meta. Até surgiu os Incunábulos, que consolidou o Puro e Paladinho como um deck poderoso. E nesta variação de somente cards de paladino, o Zelote é essencial, pois além de você deixar um Lacaio em campo com um bom ataque, ainda equipa uma arma 4 barra 2 com a cura 2 de vida ao atacar. Só aí você já tem 8 de dano, portanto quando fala de Puro e Paladinho, Zelote está na lista. A estratégia do card não tem segredo, jogar de tempo, usar como remoção ou buscar o letal com o ataque imediato da arma. No geral você irá tirar mais proveita da arma mesmo, pois o Lacaio com 2 de vida o torna um alvo fácil para remoções, porém seu sacrifício justifica equipar a forte Vera Prateada. Às mudanças de patch, nunca houve alterações neste card. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo, contribua com que esta biblioteca de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!